E em laudinho de divulgações, divulgando sempre os melhores lançamentos Alô galera bonita, aqui é o cantor e compositor Giovanni dos teclados O ritmo que contagia Tamo trazendo mais uma nossa aí, essa aqui é pra ninguém ficar parado Essa é nossa, segura bem Bate meu amor, pode bater Quanto mais você bate, mais eu amo E bate meu amor, pode bater Bate mais, bate mais, eu gosto de você Bate meu amor, pode bater Vai bater no bela sozinha, eu me apaixono por você Bate meu amor, pode bater Quanto mais bate, mais eu gosto de você Bate meu amor, pode bater Vai bater no bela sozinha, eu me apaixono por você Pense numa mulher complicada, reclama só porque chego de madrugada Mas ela sabe que eu sou cantor de pó E pra ganhar uns trocados tenho que pegar noitada Mas ela é dura e difícil de convencer Fica nervosa e começa a me bater Eu falo tanto até agora, ela acredita Fica com dó e me alisa e me enche de prazer Bate meu amor, pode bater Quanto mais bate, mais eu gosto de você Bate meu amor, pode bater Vai bater no bela sozinha, eu me apaixono por você Bate meu amor, pode bater Quanto mais bate, mais eu gosto de você Bate meu amor, pode bater Vai bater no bela sozinha, eu me apaixono por você Bate bandido Bate Eu já falei com os cantores de forró Faz esse hoje? Mas forró é de noite, miserável E tem forró de dia Eu sou fombiça A doida Olha a chica também Pense numa mulher complicada Regama só pra ter feito de madrugada Mas ela sabe que eu sou cantor de forró E pra ganhar uns trocados tenho que pegar noitada Mas eu é dura e difícil de convencer Fica nervosa e começa a me bater Eu falo tanto até agora, ela acredita Fica com dó e me alisa e me enche de prazer Fica com dó e me alisa e me enche de prazer Bate, meu amor, pode bater, quanto mais você bate, mais eu ganho Olha lá, bateu-se Giovanni dos teclados, o ritmo que contagi O original eu tô Giovanni dos teclados, o ritmo que contagia E essa música de minhotoria, decidi gravar ela de novo Pra galera que curtia, emocionadamente, segura aí, ó Eu vou com saudade sua Já não vou te chorar Coração tá machucado Tá pedido pra voltar Só que fui eu que quis assim Queria um tempo pra mim Mas a saudade às vezes Por isso às vezes canto assim Eu canto assim Ai, 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 meu coração 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 Chora, coração, cachorro Essa que eu fiz pra galera chorar, tá aí, viu, já lá Ai, 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 meu coração Olha a história, hein Eu tô com saudade sua bandida Já não paro de chorar Coração tá machucado Tá pedindo pra voltar Só que foi eu que quis assim Queria o tempo pra mim Mas a saudade às vezes doou Por isso às vezes canto assim Às vezes não é sempre Coração Ai, 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 meu 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 coração Vou tomar uma com limão Eita, uma fruta de roro Isso é Giovanna os teclados O ritmo que contagia Olha a xipa, olha a xipa É daqui pra lá, meu Essa é mais uma nossa De um filme dos teclados O ritmo que contagia Eu não vou chorar Eu vou te esperar Eu não vou chorar Eu vou te esperar Baixo do empurro e pô, meu amor A nossa hora vai chegar Baixo do empurro e pô, meu amor A nossa hora vai chegar Vai chegar Meu amor A nossa hora vai chegar A nossa hora vai chegar Vai dar uma batalha Mais uma nossa De um filme dos teclados O ritmo que contagia Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu vou te esperar Baixo do empurro e pô, meu amor A nossa hora vai chegar A nossa hora vai chegar A nossa hora vai chegar Baixo do empurro e pô, meu amor Meu amor É É só testando o tempo Baixo do empurro e pô, baixo do empurro e pô, daqui pra lá, viu Baixo do empurro e pô, meu amor Baixo do empurro e pô, meu amor A galera apaixonada com o tio Crozão Mais uma do homem De um filme dos teclados O ritmo que contagia Bom dia, meu amor Que contamada com o tio Crozão Tá gostando, né? Essa aqui é o bispo dos apaixonados Tomar pinga Essa é minha Quando eu fiz ela Eu estava muito chorão Estava muito apaixonado E decidi compartilhar com vocês Todo esse amor que está no meu coração Bota a pangunha, senhora Nossa senhora, amigo É pra melar as carçolas, bicho Tô falando aí Agora eu vou de arroz Então será esse teu amanhã? Saí de casa atrás da maruada Só gastei gasolina, mas não encontrei Será que outro cara tá com ela Tocando aquele corpo que eu tanto amei Todas as noites fico jururu Lembrando dos momentos que a gente passou Por que você foi tão cruel comigo Deixando esse cara que tanto te amou Por que você não quer mais ficar comigo? Falou pra mim Que agora somos só amigos Por que você não quer mais ficar comigo? Falou pra mim Falou pra mim Outro cara que o cara que o cara que o cara tá com ela Tocando aquele corpo que eu tanto me imagino Todas as noites Todas as noites fico jururu Lembrando dos momentos que a gente passou Por que você não quer mais ficar com ela Por que você não quer mais ficar comigo? Falou pra mim Falou pra mim Falou pra mim Que agora somos só amigos Por que você não quer mais ficar comigo? Por que? Fala pra mim Fala É outro homem É outro? Não pode ser Será que é? Nossa! É mais feio que eu Acabei de ver aqui no Face Larga a mão Você ficou louca Meu Deus Homem é feio demais Eu não sou bonito não, viu? Esse é mais feio que eu Você pode ver aí Ele tem os homens torta Ah, mas ele é melhor que você É? Não vai se lascar aí, não Alô, minha amiga Elaine Essa aqui vai pra Elaine Costela Meu sonho da guarda Ela é que gosta dessa mão da minha Empatou A galera apaixonada aí, ó Rapaz do céu Tô com vontade de tomar mais um Traz torresmo aí, produção Rapaz do céu, viu? Essa aqui eu fiz especialmente Desapaixonada Ó Tocadista, para de querer impressionar, velho Vai pegar logo o seu bêbado Cachaceiro, velho De ouvante os teclados O ritmo que contagia Tenho medo de você Encontrar o bem melhor do que eu Que te faça feliz Coisa que eu não te fiz Tenho medo de ficar com essa vergonha Que me faz incapaz De chegar em você Mostrar do que sou capaz Não desiste de mim Olha nos meus olhos Quanto posso te fazer feliz Me dá uma chance de provar pra você O quanto eu te amo O quanto eu te amo O quanto eu te amo Dá uma chance pra mim Vai viver Pá, pá, pá É o Rio, viu? Essa é mais uma nossa apaixonada Giovanni dos Estocados Tenho medo de você Encontrar o bem melhor do que eu É, ué E te faça feliz Tem mais dinheiro, amigo Coisa que eu não te fiz Tenho medo de ficar com essa vergonha Que me faz incapaz De chegar em você Mostrar do que sou capaz Não desiste de mim Olha nos meus olhos Quanto posso te fazer feliz Me dá uma chance de provar pra você O quanto eu te amo Não desiste de mim Olha nos meus olhos Quanto posso te fazer feliz Me dá uma chance de provar pra você O quanto eu te amo 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 O quanto eu te amo